Virou o ano, a gente já tá pensando em carnaval, quer saber o que que vai bombar pra já idealizar a fantasia. Então vem comigo que a gente vai ver as principais tendências pro carnaval 2020 de look, acessório e make. Em 2020 a gente dá um tempo, uma semi-abandonada nos unicórnios e nas sereias, e aí agora a gente começa a pensar numa vibe um pouco diferente. As coisas que mais estão se destacando pras fantasias do carnaval 2020 são franjas. Claramente, como todo ano, a gente tem glitters e paetês, que são coisas que fazem muito parte do carnaval, mas que esse ano tem uma força maior. Então o brilho também pode vir de um metalizado, e isso é muito legal pra gente aproveitar peças que já tem em casa, mas dá aquele plus do carnaval, né? Então além disso, a gente tem muito tule, tule bordado, ou então tule com alguma aplicação. E todas essas coisas a gente pode também fazer em casa. Mas eu vou destacar pra vocês algumas inspirações de fantasias com franjas, porque realmente eu acho que a tendência é mais bombada pra 2020. Então a gente tem muitas saias, e essas franjas podem ser tanto metalizadas, quanto multicoloridas, que também é muito legal pra gente aproveitar coisas que já tem em casa, enfim. Também uma ideia super legal é fazer como se fossem essas mangas, que a gente faz a aplicação das franjas na extensão do braço e prende um pouquinho aqui no ombro e a outra parte no punho. Fica lindo a gente ver essas fotos das meninas, né, com o braço em movimento ou com o braço aberto, fica muito bacana. E nas tiaras também a gente pode ir nessa vibe de franja. Ou então, zodíaco, que é uma coisa que eu acho que nunca foi tão falada em signo como a gente tem falado ultimamente. Então tudo que remeter essa parte do zodíaco vai fazer bastante sucesso. Isso acaba tendo um pouco mais a ver com dourado, com prata, com cobre, mas tu pode usar a tua criatividade e fazer de qualquer maneira. Agora em 2020, além das tiaras, que é uma coisa que a gente já tem usado nos últimos Carnaval e que tá fazendo bastante sucesso, entrou a moda dos caps. Então caps customizados, com aplicações ou com glitter, ou caps naturalmente mais metalizados, enfim, é uma coisa que tá bombando muito e as estilosas todas estão usando caps, fica super lindo. Outra peça que tá bombando e vai te ajudar a ficar mais estilosa no Carnaval também é o kimono. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre o kimono, mas ele também tá indo pra folia. Kimono metalizados, kimonos com aplicações, com franjas, com paetê. Fica super lindo colocado por cima de uma fantasia. Ou então, se tu quiser pular o bloquinho com top, com short, enfim, um kimono tchan, digamos assim, vai fazer uma diferença absurda. E caso tu não curta muito essa vibe de top, enfim, e queira usar uma camisetona, fica super lindo também se tu conseguir customizar ela. Uma das customizações acho que fica mais bonito é essa do olhão, né, que lembra um olho grego, mas é, enfim, um olho super bonito. Se tu gostar de coisas ousadas, claro, né, que os acessórios de cabeça também são um adorno muito interessante. Eu vou deixar pra vocês aqui duas inspirações que eu olhei e achei nada óbvio. Claro, se tiver bastante talento e dedicação, também dá pra fazer. Eu achei muito, muito bonitas. Vou deixar aqui as inspirações pra vocês darem uma olhada, que são brincos com franjas. Isso é uma coisa super legal, porque dá pra pegar a argola que tu já tem em casa, e aí fazer umas franjinhas e deixar essas franjas dar do comprimento que tu achar legal. Mas claro que quanto maior, melhor. Porque a gente tá no carnaval, a gente quer causar e quer marcar presença, né. Além disso, dá pra usar também brincos com informações diferentes de cada lado. Então daqui a pouco tu pode fazer um sol e uma lua, ou uma estrela e um sol, e diferenciando os elementos, que chama bastante atenção. E em relação à maquiagem pro carnaval, óbvio que a gente não vai economizar nem na cor, nem no glitter, a gente quer brilhar muito. E entre as cores, assim, ó, que tão bombando mais, é o verde e o rosa. Então a gente vai ver muitas sombras blocadas, assim, com rosa e com verde, né, bem fortes, bem vibrantes. Além disso, a gente tem delineado gráfico, que é uma inspiração não só pro carnaval, mas claro que também tem a ver com carnaval e fica lindo. Então vários tipos de delineado. Quanto mais criativo tu conseguir ser pra sair do óbvio, melhor. Dá pra fazer vários delineados com formatos diferentes na parte de cima da pálpebra, né. Alguns delineados desencontrados, uns que não ficam bem fechados, digamos assim. E se tu for ousada, tem uma inspiração que eu achei muito legal, que é com glitter abaixo da sobrancelha. É um delineado na sobrancelha, né. Eu não tinha visto isso ainda e eu achei o máximo, fica super bonito. E também tem aquelas makes que a gente já usa, em geral, no carnaval, com glitter coloridinho no olho. Mas fica muito bonito se a gente conseguir colocar aquelas estrelinhas, sabe, mini estrelinhas por todo o olho. Também faz uma super diferença. E é claro que o glitter também pode ir descendo, né, ir pras bochechas, ir pras têmporas. Fica muito legal, fica super bonito. E caso tu não goste de uma maquiagem muito tchan nos olhos, de repente porque vai suar, enfim, cada um com seus motivos ou porque não gosta mesmo. É uma outra opção de make que fica muito bonitinha de colocar também várias estrelinhas ou vários glitters de distribuir aí pelo rosto inteiro. E se tu curtiu essas inspirações, eu vou deixar todas elas numa pasta carnaval lá no meu Pinterest. Então se tu ainda não me segue, vai lá. E comenta aqui nesse vídeo, claro, se tu gostou dessas inspirações. E o que que tu tá pensando em usar no carnaval? Se vai pular carnaval ou se não vai também, se vai ser do time do bloquinho. Ou se vai ficar na Netflix mesmo, aproveitando o feriadão. O que importa é a gente se divertir, né, tanto em casa ou na rua. Não esquece de te inscrever no canal, curtir esse vídeo. Um beijo e até o próximo.